Quando começa a Coreia Quando chega Quarta-feira de Sina Não começou a Coreia Então o que é que tu vai fazer? Pinitento ninguém convida para ir para a Cruz O convite que a gente faz com o Pinitento Para ir para a Cruz É o bendito Qual é? Eu posso cantar um Bacinho aqui, um pedrinho para vocês? Ou não? Pode? Todo mundo aceita? Sim Então o aviso do Pinitento é esse Quando eu vou para a Cruz Quem vai lá atrás sou eu Quando eu fico lá, eu fico assim Fico para a Santa Cruz Então o pato, o fim de inscrição Aí começa Alerta, alerta, pecador Que a vida é desincerta Que a vida é desincerta Tem as penas do inferno Pecador, o pecador O sabor do Padre eterno Que nos mandeve oferecer Penitento Pecador, pecador Pecador, pecador Aí é para você, viu? Não quero mais Não quero mais Pecador, Senhor Tem misericórdia Pecador, pecador Tem misericórdia Pecador, pecador É o pedido do Pinitento Tá chegando em um Não? Não E a pouco dá um doze Pode ser com calice É, não valeu Mas não valeu Nós no viado Então o trabalho do Pinitento É esse E não é de dia, não Não é de noite Pode ter trovoada É logo O que vem é Não vai nós sair Daça do Pinitento, não E nem procurar Acasar e passar calhar Não, mas o casal O pé da Santa Cruz Então, vamos lá O nosso trabalho do Pinitento É esse